E aí pessoal, beleza? Um vídeo rápido, né? Mas para mostrar algumas novidades que nós tivemos hoje, né? Nós tivemos esse cabeção aqui, o Seiya, né? De Pegasus, do Cavaleiros do Zodíaco, né? Aí tem aqui uns baús assim, mas olha o preço, quase 110 reais, mano, para dar, tipo, 10 de herói e o resto de recurso. Então, é um baú que não vale a pena. Aí vamos pegar aqui o bônus diário, que ele vai dar o Cavaleiro, o Cavaleiro de Pegasus. É, ganhamos 10 medalhão. É, olha só, né? Ficou bem legal. Então deixa eu pegar aqui, coletar o bônus do dia. Vou mandar aqui os, os help. Aí tem uns negócios aqui, que você vai evoluindo a cada esses 60 pontos aqui, né? Então você vai evoluindo e você vai ganhando os presentes conforme você vai evoluindo aqui o personagem, né? Mas eu acho que o máximo que eu consiga fazer, talvez, assistir level 2. Level 3 vai ser muito difícil, né? Em outros eventos passados, né? E outra também tem esses negócios aqui, de você fazendo a missão do herói. Ó, ficou bem legal. Vai de novo, vai de novo, vai de novo. Aí você faz aqui a missão e você... Aí você vai ganhando esses itens daqui, né? Aí no final você ganha mais 5 medalhas do herói. Uh! Aí você ganha também algumas partes da armadura. Interessante. Aí esses aqui eu vou deixar pra fazer depois, né? Com certeza deve ser meio difícil qualquer coisa. Eu dou uma procurada aí no YouTube, né? De alguém que fez. Aí eu vou seguir o mesmo padrão, né? Vamos lá? Aí eu vou dar uma alimentada aqui no Ceia. É, deixa o primeiro contrato a ele. É, ficou legal, cara. Aí eu vou dar uma vitaminada aqui no Ceia. Eu sou o Adela, o Pegasus Ceia. Tá, aí eu vou fazer o seguinte. Até o level 15, eu vou colocar alimentação comum. Cadê? Cadê? Ceia. Até o level 15. Vai ser alimentação... Acho que... Até 16, vai. Aí eu vou colocando ele. E outra, quando você vai... Durante esses dois meses de evento, conforme você vai matando o monstro, você ganha um baú, né? Tendo alguns itens, né? Para esse evento, né? Aí você pode comprar alguns itens. Então, tem algumas coisas interessantes, né? Que eu vou mostrar para você. Tem uma loja, né? Só desse evento. Aí eu vou pegar esse aqui, segundo a alimentação. E eu vou para o level 30, mais ou menos. Vamos. Acho que dá. Level 30. Aí o pano dele para o level 30. É, esse vídeo, assim, quando eu for publicar, vai ser lá para um mês depois, porque ainda tem os vídeos antigos, né? Então, só para mostrar e referente a essa novidade, né? Desse evento. Talvez eu faça uma live no dia... Né? Hoje, que eu estou gravando esse vídeo, é no dia 1º de abril, né? Dia da mentira. Talvez eu faça uma live, né? Usando a minha conta principal, né? Então, isso também talvez é uma possibilidade. Aí deixa eu dar uma... Melhorada aqui. Melhorar o ranking dele. Eu também não posso ficar... Não posso gravar muito aqui o vídeo, porque estou fazendo no horário de almoço, né? Aí logo, logo eu tenho que voltar para trabalhar. Mas aí que tal, o que que Lord's Mobile tem a ver com o Cavaleiro do Diaco? Meu Deus. Eu acho que ao invés de colocar a armadura de Sagittário, eu teria que ter colocado a armadura do Libra. Porque aí sim vai ter 12 armas do Zodíaco, né? Então... Seria bem mais legal. Essa é a minha humilde opinião. Aí eu vou ler aqui o Seiya. Aí depois eu vou dar uma testada. Então, deixa eu ver aqui. Opa, tem uns quests novo. Acho que já vou pôr o leve aqui, ó. Ainda não pôr. Aí tem negócio do skin. Acho que eu vou trocar, né? Pelo skin do evento. Aí eu vou colocar aqui o do Seiya, o Avatar. É, não vou colocar experiência, não. Vou deixar assim evoluindo, devagar. Aí tem os presentinhos. Então. Referente ao evento, né? De ir buscando. É, agora o clã já tá com presente level 4. Nossa, então. O nível dos presentes vai ser bem melhor. Isso a gente conseguiu atingir ontem, né? Mais um monstro. Aí desse de batalha eu não vou gravar. Desse aqui eu não vou gravar. Nossa, bem legal esse aqui. Esse aqui eu não vou gravar porque... Vou colocar talvez a minha conta principal, né? O castelo já tá evoluindo. 5 horas ainda eu não vou gastar os aceleradores, né? Então, talvez eu faça um novo vídeo depois. Ou eu faço no mesmo vídeo, mas fazendo o corte já com o castelo 15, né? Mas... Mas é isso. Então eu vou dar uma finalizada aqui nesse vídeo. Né? Aguardem a próxima emenda ou talvez o próximo vídeo, né? Dependendo do que que eu vou fazer. Então temos essa novidade, né? Dos Cavaleiros do Zodíaco. Então é isso, gente. E aí, pessoal. Voltando aqui a gameplay. Então acho que no último vídeo eu mostrei, né? Sobre as novas atualizações, né? Tendo os Cavaleiros do Zodíaco. Ó, agora tem esse negócio de pegar a armadura, né? Do Sagitário, mas... Aí você pega esses Atena Blessing. Aí você junta pra poder... Desbloquear, né? Mas eu... Cara, eu tô achando que não vale muito a pena. Porque eles... Se eu não me engano, acho que eles estão pedindo muito dinheiro. Tem o Shopping, né? Que eu esqueci de mostrar no último vídeo. Cadê? Não, não é esse aqui. Ué, esse aqui tava 99 centavos. Deixa eu pegar aqui o Free. Balzinho. Não. Aqui tem a loja. Essence Shopping. Então tem... Você consegue trocar essas moedinhas aqui. Aí pra você conseguir o negócio do Sagitário, você precisa de 1.200. Mas isso aqui é em dois meses. Eu não sei. Eu tô achando que vai ser bem difícil você conseguir, né? Mas vamos ver. Vamos ver. Eu consegui desbloquear. Ó, cara. Tem a armadura do Sagitário. Tem esse negócio. E o kit? Bom, não sei o que que é isso. Esse aqui é o... Bom, whatever. Aí tem esse negócio aqui que você vai juntando as moedinhas e você consegue trocar por esses itens, né? Eu consegui pegar alguns. Você ganha esses kits porque... É quando você mata monstros, você tem que matar um monstro, né? Pra poder pegar essas moedinhas dos cavaleiros, né? Aí eu peguei... Eu matei dois monstros hoje. Cadê? Chest. Aí tem um baúzinho aqui que é... vou até abrir. Vou abrir os três de uma vez. Aí ganhei doze. Aí ganhei doze. Athena Blessing, né? Benção de Athena, né? Aí você consegue trocar. Aí tem esses negócios que também... Eu acho que... Eu não sei... Esse Tolkien, não sei. Que você também junta e vai upando o Sensei, o bonequinho. Esse... O Sensei... O Seiya... Cabeção, né? E tem esse... Esse item aqui, mas deixa o primeiro fazer o seguinte. Eu vou... Ó, faltou uma hora, então... Esse eu acho que dá pra acelerar. Então eu vou primeiro dar uma acelerada aqui. Vou usar o de trinta minutos. Um de dez minutos. E o resto de cinco minutos. Ele deu um minuto. É, vamos ver. O meu poder tava um... Um milhão e quinhentos e oitenta e seis mil. E agora vai pra... Ué. É. Aumento dez mil. Bom, voltando aqui a gameplay. Aí eu deixo pegar aqui as... As experiências. Ó, do último vídeo eu dei uma upada. Então tá no level 41. Aí eu já fiz a distribuição também dos pontos. Cadê? Que é esse aqui? Então... Eu... Melhorei nesse Squad Your Fans. E Gathering Speed. Training Speed. Né? Velocidade de coleta. E produção de comida. Né? Então... Esse aqui são as coisas que eu tô focando atualmente, tá? Depois disso... Deixa eu colocar, né? Minha... Pra... Pra coletar aqui. Ah... Vou fazer o seguinte... Eu vou dar uma... Vou melhorar aqui o... O cofre. Pra proteger os meus recursos. É lógico. Quando eu tomar um ataque. Opa! Alguém tá atacando aí. Deixa eu ver o churrasco aí. Bom... Acabei saindo e voltando porque... Tinha vindo ataque e eu tava querendo ver minha conta principal, né? Aí... Eu vi que... Tanto o emulador quanto o meu celular tava usando a mesma conta, né? Que é a minha conta secundária, né? Aí acabou deslogando. Aí eu voltei, coloquei no meu celular a minha conta principal e eu consigo dar uma monitorada por lá, né? Então... Vou dar uma olhada aqui na... Na minha base principal. Na... Na... Na guilda. Aí deve tá fogareiro aqui, né? Hehehehe! Churrasco! Ó o churrasco. Por isso que... Você não pode colocar... Na colmeia. Você não pode colocar tudo na colmeia porque... É um prato cheio. É um cara forte. E ó... Os caras é tudo leve 25. Ó o poder. Ó o poder dele. 751 milhão de poder. Então... O cara é muito forte. Mesmo que você... Faça um rally. Nem a pau que você vai conseguir deter ele. Né? Então... Vem o cara da ALC. Vem o cara do K1C. H5H já deu uma parada. Eles acho que também perderam, né? Era um clã assim que tava bem forte, mas... Eles perderam ultimamente, né? A hegemonia, né? Então é... O QC também vem bastante. Então... É... A pica tá dura. É o nome do... É a conta do... Do líder. Né? E por isso que é bom você sempre estar numa distância, pelo menos, de umas 50 milhas. Porque o cara não vai chegar a ter... Tipo, o cara vai ter preguiça de ficar usando o realocador, né? Então... É bem difícil o cara vir até aqui... Nos atacar. Então... Ó... Posso falar que eu não tomei nenhum ataque, assim... Mais de uma semana e meia. Então pode ter certeza que... Tô no lucro. Mesmo que venha em ataque, eu tô no lucro. Né? O que mais? Ah, deixa eu fazer coleta. Cadê? 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 Vou mandar tudo pra coleta. Ah, eu vou fazer essa missão aqui. Espera um pouco. Deixa eu ver se tem pesquisa pra fazer. Pesquisa. Ó, 3 horas. Acho que dá... Acho que eu vou dar uma acelerada na pesquisa. Porque eu tô com o dinheiro, assim, estourando, né? Então... Se eu... Se eu deixar desse jeito... Aí é outro prato cheio também. Aí. São mais 4 segundinhos. Que beleza! Tá, agora vamos ver se eu consigo ocupar alguma coisa. Aí tem que eu ocupar academia, né? Então não dá pra fazer isso. Por enquanto não dá. Não dá pra ocupar. Então deixa eu ver se dá pra fazer economia. Economia aqui também não dava porque eu precisava de ouro. Ah, eu vou ocupar esse aqui. 11. Alguma coisa que de 12 horas... 14 horas. Então eu vou fazer isso aqui. Resource harvesting. Ah, 14 horas. Então eu coloquei pesquisa e construção pra fazer, né? Então... Vai levar-se um tempo pra... Pra upar. E aí a próxima coisa que eu vou fazer é... Esse aqui. Essa missão pra pegar... Os itens, né? É muito louco, cara. Ficou bem da hora. Mas não tem nada... Eu acho que não tem nada a ver com o jogo, né? Mas fazer o quê? Aí você ganha, né? O... O Elmo, né? Esses pontos pra você upar o Sensei e a cabeção, né? Cinco aqui pra você upar também o herói. Então, cara, é... É interessante, né? Então vamos fazer o primeiro challenge. Aí aqui a combinação que você tem que fazer... É... É primadona pra você dar o healing. Esse aqui. E esse aqui. É... Eu não sei o nome. Não aparece aqui, mas... Esse é o conjunto. Então vamos lá. Eu fiz na minha conta principal e deu certo. É... Primeiro eu vou deixar no... No modo automático. Vamos, primadona. Aí sim. Beleza, aí vou desabilitar. Ah, não. Não era pra usar. Beleza. Agora eu vou deixar no manual, porque... Eu vou deixar a primadona com... Pegam os dois. Pegam aqui os... Ah... Acho que dá pra pegar três. Aê! Aí deixou... Ah... Dá pra pegar três aqui. Ah, não dá. Tá fora de alcance. Então pega dois. Ah... Tinha um aqui embaixo. Vou pegar isso. Vou pegar isso aqui. Aê! Aê! Eu não vou atacar. Vou deixar... Acumular pra... Aê! Aí vamos parar. O próximo aqui. Chegou perto. Aí eu pego... Todos eles. Pegam os dois. Pegam os dois. Ó, louco, mano. Caraca. Deixe. Deixa eu pegar esse aqui. E mais... Esse aqui. Aê! Aê! Pera. Pegam tudo isso aqui. Ó, agora a gente tá... Tá conseguindo. Tá conseguindo. Ah, pera. Aê! 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 Conseguimos! Aê! Aê! Conseguimos! Que beleza! Conseguimos o primeiro challenge Acho que eu vou fazer o corte aí Só desse vídeo e subir hoje No desafio Então é isso Eu estou up Aqui o castelo para o level 15 Eu estou fazendo aqui o cofre E acho que é isso Então O próximo vídeo eu vou fazer Quando eu fazer todos os ups necessários Daqui E quando eu for upar para castelo 16 Então espero que vocês gostem dessa gameplay Deixe seu like, comente e compartilhe E se inscreva no canal Valeu E se inscreva no canal